Sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal, André Gama se és novo e chegaste agora Vem conhecer o canal, deixa o teu apoio ao canal, subscreve-te, aperta o sininho em baixo Para não perder nenhuma notificação das séries aqui no canal, deixa o teu apoio, o teu like, comenta O teu apoio é muito importante para o canal, vamos retomar aqui a nossa aventura No Untin Down, desculpa pessoal, estou um bocado gripado No último episódio já limpamos o cebo, a Ashley Eu vou à procura da chave, mesmo que tenha de ir ao quarto daquela coisa e depois vou tratar de tirar-nos daqui para fora É isso, é isso, anda lá, anda lá, bora F*** Vamos lá encontrar o que vi lá onde este cabrão vive Ahhhh Pergunto-me até que ponto estas sessões te servem de ajuda Ahhhh Não me dás ouvidos e as coisas estão a ficar Caóticas E como é que está o... O psicólogo todo... Tudo chumbari E aprender-se Que há mais coisas a temer E que nem sequer passam pela imaginação limitada de um fedelho mimado e indulgente, rapaz Tinhas tantas pessoas que se preocupavam contigo Que te queriam ajudar Mas usaste todas as oportunidades para afastá-las E agora estás sozinho Não ouvi 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 Mas algo que parece não vai estar sozinho por muito tempo Não, não vai estar sozinho por muito tempo Respira fundo, Josh Respira fundo Respira fundo Não Não. 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 Não não. Não. céu Não! 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 E o Jorge está toda reventada a cabeça! Outra vez não! Abasta-te! Abasta-te! Abasta-te de mim! Não! Tu morrestes! Tu morrestes! Cala-te! Ah não! Tome o resto! Não está pronto! Não! Oh! Eles vão adorá-lo! Eu vou adorar quando estiver pronto! Tu não manda sem mim! Eu não sigo as tuas! Eu já não sigo as ordens tuas! Ok! Ok! Confio em ti! Confio em ti! Confio em ti! Confio em ti! E estamos a jogar com o Jorge! Jorge! Não! Não estás aí! Estamos sozinhas aqui em baixo! Não! 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 Através não! Sozinhas! Mas agora estás connosco! Não! A tua família! Abasta-te! Abasta-te de mim! Abasta-te! Por que é que não nos salvaste, Josh? Por que é que querias que morrêssemos? Eu não queria que morrêssemos! Eu juro! Eu já vou aguardar muito creepy, mano! Eu já vou aguardar muito creepy, mano! Por que é que estamos a fazer isto? Por que é que estamos a fazer isto? Por que é que não nos salvaste, Josh? Por que é que quiseste que morrêssemos? E é que jogo dois, mano! Acreditar? Que aquela coisa fosse uma pessoa? Sim! Talvez um mineiro! Ou talvez alguém que trabalhava no sanatório? Havia tanta merda esquisita a acontecer por ali que isso é coisa que nem me surpreenderia! Que tipo de merda esquisita? Havia alguém a capturar os Wendigos, tinham os todos amarrados e vi algumas cenas mesmo varadas! Uau! Provavelmente soltei os todos quando rebentei com aquilo! Boa malha! Esses brigas Esses brigas Maik Aquilo é o que estou a pensar! Porra! Parece uma espultura! O que é isto? Estam tudo longe da Patty. Oh meu Deus Mike Isto é da Beth É o relógio dela O que? Deixa-me ver Olha Ali há aqui uma cruz Então foi aqui que esteve enterrada Mas Quem a desenterrou? Temos de continuar Agora eles encerraram o corte do tapete, esse jogo cada vez está mais sinistro. Pronto, eu vou então. Anda lá, não há azar. Achei? Ainda não morri. Famosas palavras finais. Ah, me esqueci ele. É destino dos meus dedos. E agora se ela põe aqui o caminho. Quero ter saída. Esperar ali. Estava... Tem que estar atento, senão pode aparecer aquelas... Aquelas... Imagens dos quadrados, triângulos e eu falho os botões. Estou indo até agora. Estou indo até agora. Estou indo até agora. Não, não, não. Ela... crede. Ela está aqui pertinho de nós. Sim. 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 Sim, muito mesmo. Oh... Oh, meu Deus. Não! Não! Olha a cabeça da Ashley. Espera, espera, espera. Aguenta, aguenta, aguenta. Espera, espera. O que é que tu viste, mano? Olha o maluco do George. Josh! Ei, Josh? Josh? Meu? Tu já não podes dizer o que fazer! Ok. Ok. Eu confio em ti. Confio em ti. Confio em ti. Ah! 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 O que é que ele tem? Está drogado, caralho. Josh! Toma! Josh! Então, meu? Não, não, não. 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 Josh! Tu tens a chave para o teleférico? Ah... Sim. Tenho. Vixe. Estão a ver aquilo? Significa que há uma saída daqui e vamos. Nem pensar que o Josh consiga subir até ali. Ok. Se me ajudares, eu posso regressar e dizer ao resto que estamos bem. Sim. Sim. Boa. Leva o Josh pelo caminho que fizemos. Encontramos-nos na cabana. Tenho cuidado. Ah! Tu também. Se vocês vão voltar para trás daqui... Antes de voltar em dois, botam três. Tudo bem. Vamos lá, meu apanhar dos corpos. Ah! Tu não... Não precisavas de me bater tanto no meu. Ah, pois. Desculpa o que fiz antes. Eu... Eu pensei que tinhas morta de chance. Mas enganei-me. Ah, eu saio. Ah, eu saio. Ah, eu saio. Ah! 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 Eu saio, eu saio. Ah... Ah! 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 Eu saio! Isshh! Ah! Right! Ah! Ah, tá... Ah não, preciso de estar aqui uma coisa a brilhar, é que eu não quero tentar não deixar nada para trás, mas é complicado. Não, 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 não... Não, 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 não... Não, tu não existes! Não, tu não! Não, 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 não! Ai, Jesus, olha, é a Ana! Ah, 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 ah! Ah, merda! Ah, 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 ah! Olha, voltamos já a Jessica! Pessoal, vamos ficar por aqui! Espero que tenhas gostado deste vídeo aqui no canal André Gamer! Se és novo e chegaste agora, já sabes, vem conhecer o canal, subscreve-se, deixa o teu apoio que é muito importante para termos as metas pessoal! Estamos aí rumo aos 2000 inscritos e tentamos chegar às 4000 horas vistas! Muito obrigado a todos pelo vosso apoio e pelo vosso carinho! Espero por ti no próximo vídeo! Até a próxima e fui!